Vamos lá agora, com a direção do Henrique Matias, a produção da Isabela Gabalha, Bruno Gianotti e Juliana Gama, no ar, o Quem Enxergará, o Novo Humor do Brasil. Fazer, vamos ver. Especialmente para o Reinaldo Gerequini, a gloriosa Camila Morgado, com a direção de Marília Pera, com Doce de Leite, Teatro dos Quatro, de Quinta Domingo. Olha aí, para Sandra, o Gil Pérez de Cuiabá, a Regina e a Isabela de Rio das Ostras, primeira fera. Esse cara é um ator, tem 21 anos de teatro, é aqui de Paracambi, mora em Niterói, formado em administração e em música. Ele estreia agora, dia 3 de julho, a peça Os Pândegos, vai se apresentar toda a quinta no teatro AMF da Niterói. Então, atenção, e ele começa fazendo aqui um menino, é um menino de 4 anos. Tem menino que tem problema e nem percebe. Será que você vai perceber uma dele? Vem aí, ó, ó Gabriel, vem aqui. Gabriel, você tem quantos anos mesmo? Quatro. Quatro, é? Mas você, você fala, né Gabriel? Falo. Eu não cago falar. Você não quer falar? Tenho. Você vai fazer mesmo? É? Vou. Vou. Gabriel, Gabriel, olha a chupeta do Gabriel. Gabriel, ó, travado, mas será que ele vai destravar aqui? Ó, o Gabriel vai ter aqui, depende. Você tem quatro anos mesmo, Gabriel? Você é maior que o caçulinha, meu. É? Você toca alguma coisa ou não? Não. De música, eu falei de música. Também não. Ah, depois também não. Então tá bom. Então, Gabriel, a partir de agora, você não tem problema nenhum mesmo, né Gabriel? Não. É. Você tá escondendo aí, Gabriel? Tá. Surpresa. Então aí, ele roubou da Xuxa aqui, ó. Alguma coisa aqui. Então atenção. Seis e cinco. Preparado aqui pro nosso... Melhor do circo do Matinho, não. Mas como é que é? O cara tem quatro anos, bicho, com esse tamanho. Então, a partir de agora, se vocês descobrirem o problema do Gabriel, ele disse que não tem problema nenhum. Será que vocês vão descobrir? Chama aí a molecada do colégio, do condomínio. Atenção. A partir de agora, risômetro no ar, é o Gabriel no domingão. Manda ver, Gabriel. Gabriel, paga de olhar pra mim. Paga. Teus feio. Caga de bunda. Eu sou o Gabriel. Gabriel Afonso. Eu morro em Agagacoaga. E hoje eu tô muito triste. Porque quando eu cheguei da escola, eu fui procurar o sapo Donatello e não encontrei o sapo Donatello. O meu sapo. Ele era preto, branco, amarelo, cogal e cagamelo. Saga. Baga. 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 Teus caga de bunda. Eu fui procurar o sapo Donatello na casa do Pedro Paulo, que mora do lado da minha casa. Mas o Pedro Paulo falou que ele não tava lá. Mas que ele tinha um passaguinho dele. E ele queria me mostrar o passaguinho dele. Mostrou pra você também, é? Espaguete. Eu aprendi de cantar duas músicas. Quer que eu canto? Eu vou cantar. A primeira é assim. Cagol. Cagolina. A outra. A outra. Ah, lembra que? A outra é assim. Caga, cagamba, caga, caga. Caga. Oh. Oh. Paga. Mais 30. Caga de bunda. Eu tenho um retrato do sapo Donatello aqui, na merendeira da minha prima. Quer que eu mostro? Eu vou mostrar. Esse aqui é o sapo Donatello. Bonito, né? Paga de deboche. Esse aqui sou eu. E esse aqui é um rabisco. É. Paga. Um dia, eu levei o sapo Donatello pra escola, e a Tia Adriana me colocou de castigo. Só porque eu mostrei ele pra Magia Cagolina e... Paga. Feia. E a Magia Cagolina assustou. Eu não gosto da Magia Cagolina. A Magia Cagolina... Feia. Você deve ser irmã da Magia Cagolina. Mais 30. Esse é o Gabriel. Paga. Vocês também. Eu também sei cantar de dublado. Ih, é mesmo? É. Quer que eu canto? Vocês querem? Então, atenção. Vou cantar. Dublagem com o Gabriel. O Língua Solta. Eu não te amo. Eu gosto muito de gritar. Olha como ele dupla bem. Eu sou o Jovem. Eu não me encanta de cantar. Olha a dublagem perfeita. Esse é o Gabriel! O Gabriel, você não quer agradecer, Gabriel? Agradecer a tia Adriana, aproveita aqui, ó. Tia Adriana, obrigado. Você estuda faz tempo, Gabriel? Estudo. Eu sei cantar outra música. Você vai cantar outra música, Gabriel? Sei, da Peguegueca. Mas com essa afimose na língua dá pra cantar perereca? Não, dá pra cantar então? Solta a perereca! Eu achei assim, ó. A Peguegueca da vidinha, tá presa na garola. Show, Peguegueca! Show, Peguegueca! E o melhor é o Desi Gonçalves, que vai fazer aniversário amanhã, meu. Amanhã é o aniversário da Desi, 101 anos. O Pelereca do Daniel pra Desi, olha aí. Vamos lá, então. Maravilha, vai, Daniel. É dublagem ou você vai cantar? Eu vou cantar dublagem. Olha só, com a banda, então, agora. Pode dublagem. Ele vai dublar. Da Xuxa. Então, vocês cantam a música da Xuxa e ele vai dublar. Olha como ele dubla. Ele decorou a letra. Coloca a outra da Xuxa. Não. Cadê o Gigi? Ô, Gigi! Gigi. Ô, Gigi, põe a música da Xuxa aí. É aquela. Ele é o Sorrel, nós somos vítimas. Vai lá. Mão na cabeça, mão na cintura. Pressiona, já lá. Um braço pra frente, o outro atrás. Agora ninguém pode se mexer. Está com a... Um braço pra cima, um braço pra frente. Usando as pernas, um braço para trás. Agora ninguém pode se mexer. Está com a... Esse é o Daniel, galera. Wagner Trindade. Agora você vai conhecer um pouco do Wagner aqui. Wagner, você... O texto também é teu, meu? É. Onde é que você se inspirou? De onde você trouxe esse Gabriel? Eu me inspirei em várias crianças, né? Você fez muita festa infantil, essa coisa como ator, não? Não, quando eu quis criar esse personagem pra peça Os Pândegos, eu procurei observar muitas crianças, né? Em parques de diversões, em plays. Então esse universo é muito rico. E eu aproveitei muita coisa. Né? A sinceridade, a verdade, a pureza da criança. E o que me ajudou muito pra compor esse personagem. Verdade, é perfeito. E olha aqui, ó. Os Pândegos estão de volta. Dia 3 de julho agora. No Teatro AMF, é isso? Em Niterói. Pra contratar essa fela, ele faz show também pra empresas, conversões. 2-1-8-2-3-1-0-7-0-1. 2-1-8-2-3-1-0-7-0-1. Wagner, tua idade, está na final. Você chegou lá, meu. Parabéns. Obrigado. Eu só queria te agradecer por essa oportunidade que você está dando pra gente, pra estar aqui mostrando o nosso trabalho, né? Porque justamente o que a gente precisa é disso. De uma oportunidade. E isso você está fazendo de uma maneira exemplar. O que derrubou, esse vai dar certo. Nós esperamos. Obrigado, garoto. Parabéns. Obrigado, Wagner. É o segundo que está lá na final. Quem chegará? 6-13.